Pessoal, vamos falar sobre a privatização da Eletrobras, que andou mais um pouquinho. Essa notícia foi sugerida por Nação Libertária e Disjuntor Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês têm acompanhado, a gente tem feito vídeos aqui sobre essa MP da privatização da Eletrobras. Como toda privatização é algo positivo, essa foi muito criticada, porque a privatização incluiu um monte de jabutis. A gente já explicou esse assunto todo lá nos vídeos passados. E, basicamente, a culpa disso é do STF, porque o STF passou a exigir que privatização passasse pelo Congresso. É evidente que no que passar pelo Congresso, na verdade, quando o STF falou isso, eu achei que o Bolsonaro não ia conseguir mais privatizar nada, porque tudo ia passar pelo Congresso e, certamente, o Congresso ia barrar. Vocês sabem, sempre tem muito afilhado político, muito indicado, muito cabide de emprego nessas empresas públicas, justamente de parlamentares, de políticos e coisa e tal. Então, certamente, eles não querem que essas pessoas sejam prejudicadas, não iriam aprovar nenhuma privatização. Essa era a minha ideia. Aparentemente, Bolsonaro conseguiu aprovar a privatização da Eletrobras. Está indo, agora não tem mais risco, porque agora as etapas que faltam são puramente burocráticas. Quer dizer, zero risco não tem, porque sempre pode alguém entrar no STF, exigir alguma coisa do STF. A gente nunca sabe. Mas o fato é que está tudo de acordo. Agora só faltam etapas do próprio governo federal. Então, a coisa deve caminhar tranquilo. E a primeira etapa era justamente a sanção da medida provisória, que foi aprovada no Congresso, para então agora virou lei. Virou a lei 14.182, de 12 de julho de 2021, que justamente fala sobre a desestatização das centrais elétricas brasileiras, Eletrobras e coisa e tal. Bom, só que o Bolsonaro aprovou, sancionou a SMP com vetos. Você sabe, pela legislação brasileira, o presidente pode vetar coisas na lei, ou seja, tirar trechos da lei aprovada pelo Congresso. Ele não pode acrescentar nada, mas ele pode tirar coisas. E veja, ele não pode tirar pedaços de incisos, ele só pode tirar itens completos. E é por isso que a gente vê coisas como esse artigo 1º aqui da lei. O artigo 1º é a desestatização da Eletrobras será executada na modalidade de aumento de capital social, por meio de subscrição pública de ações, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, eles incluíram um monte de coisas. Olha só. Leilão de gás natural, não sei o que lá, usina de gás natural, estados que possuam suprimento de gás. Enfim, eles incluíram contratação dos leilões A5 e A6, não sei o que lá, teto estabelecido para pequenas centrais hidrelétricas. Incluíram um monte de coisa aqui no mesmo item. Por quê? Porque eles sabem que Bolsonaro não poderia vetar isso daqui. Porque isso daqui é o principal, né? A desestatização da Eletrobras será executada na modalidade de aumento de capital social, coisa e tal. Se ele vetasse, ele teria que vetar tudo. Ele não pode vetar... Ah, vou vetar essa frase aqui. Ele não pode fazer isso pela lei. Ele pode vetar o parágrafo primeiro inteiro, mas não um pedaço desse primeiro parágrafo. Então, é o truquezinho, é a jabuticaba que o pessoal aqui faz. Não é incomum, esse tipo de coisa. Fazem isso nos Estados Unidos também. Não sei se vocês lembram aquela lei do auxílio emergencial americano, lá que o Trump teve que aprovar. Fizeram a exata mesma coisa. O Congresso botou um monte de coisa lá e o Trump podia ou vetar tudo ou aprovar tudo. Então, não tinha jeito, ele acabou aprovando. É a mesma coisa aqui. Felizmente, algumas outras coisas ficaram em outros parágrafos. E aí, alguma coisa foi vetada. Por exemplo, ele vetou os parágrafos sexto, sétimo e oitavo. Se a gente for olhar aqui no projeto original da Câmara, está aqui. Está aqui o parágrafo primeiro, trobozonga, que tinha um monte de coisa. É que, parágrafo sexto, as ações remanescentes em poder da União após o aumento de capital poderão ser distribuídas, adquiridas pelos empregados, tanto da empresa quanto outras, não sei o que lá, até cinco dias após a publicação, tal, 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 em plano de oferta. Ou seja, era vender ações da Eletrobras para funcionários da Eletrobras com desconto. Foi vetado. Os empregados desligados terão prazo de seis meses após a rescisão de vírgula trabalhista desde o seu desligamento para exercer o direito previsto no plano especial de oferta que trata o parágrafo sexto desse artigo. Ou seja, eles poderiam ainda comprar essas ações mesmo depois de demitidos. Faculta-se ao Poder Executivo o aproveitamento dos empregados da Eletrobras e de suas subsidiárias em outras empresas públicas federais em cargos de mesma complexidade e vencimentos similares. Foi vetado também, ou seja, a pena de que aqui só estava facultado ao Poder Executivo, mas ficou vetado, não vai ser aproveitado os funcionários que forem demitidos. Excelente esses três vetos. Repara, esses vetos ainda podem ser derrubados na Câmara. A Câmara ainda pode derrubar vetos do presidente, mas eu acredito que isso aqui já deve ter sido negociado com eles. O pessoal faz isso por quê? Para o deputado aprovar um negócio, ele quer parecer bonitinho também, ele quer parecer que deu mais coisa para os deputados, para os funcionários da Eletrobras. Na verdade, ele não se importa tanto assim, então ele acabou ficando isso daqui. Enfim, da mesma forma, tem outras coisas vetadas aqui na lei, tem vários vetados aqui no processo. Basicamente, eu vou me guiar aqui para não perder muito tempo ficando vendo as coisas aqui. Os funcionários demitidos da empresa pudessem adquirir ações, a gente já viu. Proibição de extinção de algumas subsidiárias da Eletrobras, então o governo pode extinguir essas subsidiárias. Obrigação do governo de aproveitar os funcionários demitidos, a gente já viu também. Eletrobras, relocar a população que esteja na faixa de linhas de transmissão de alta tensão, isso é um problema real, mas então foi tirado. E obrigação de nomes indicados para o ONS, o Sistema Operador Nacional do Sistema, passarem por sabatina no Senado. Então esses foram os vetos do Bolsonaro. Como eu disse, esses vetos ainda podem ser derrubados pelo Congresso, mas é pouco provável que isso aconteça. Vamos ver como é que a coisa caminha. Ao mesmo tempo, o BNLAS já está avançando com o processo de contratação da consultoria para fazer a venda de ações da Eletrobras, então a coisa está caminhando bastante rápido para a privatização da Eletrobras. Tudo indica que isso deve ser feito no início do ano que vem. Excelente notícia para todo mundo, como a gente sempre fala. Ah, o projeto tem um monte de abacaxis, tem um monte de problemas. É, tem, não tem jeito. A partir de agora, graças ao STF, todo o projeto de privatização vai ser dessa forma. Não tem jeito porque vai passar pelo Congresso. O Congresso vai fazer a questão de botar os abacaxis lá, de forçar o governo a fazer alguma coisa junto com aquilo que o governo quer fazer com a privatização. Infelizmente, a realidade é essa. Eu vi que teve muita gente criticando, mesmo liberais. É impressionante isso. Não entendi por que o pessoal criticando isso daí. Gente, privatização, diminuição do Estado é sempre bom. Não interessa. Pode entregar a Eletrobras para quem for. Não faz diferença nenhuma. Não tem esse negócio de preço barato, de, ah, não, que você prejudica o patrimônio nacional. Não tem essa. Essas empresas públicas são empresas que são os donos delas são os políticos. Não é a população do Rio de Janeiro, não é a população do Brasil, não é a população de lugar nenhum. São os políticos que são donos de empresas públicas. Então, é excelente que privatize e mesmo com todos esses penduricários ainda é uma coisa excelente esse projeto não tem jeito aqui. Ah, colocaram um monte de penduricalho aqui. É um absurdo isso? É um absurdo isso. Vai fazer o quê, né? Então, é isso daí. E é bom saber que está avançando esse negócio. Tudo indica que a gente vai ter ano que vem Eletrobras privatizado. Que boa notícia. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.